Vamos lá galera, vamos iniciar nossas revisões para a prova da ESS, essa é a lista 1, então vai ser uma lista diária até chegar um dia antes da prova, então vamos lá, questão 1, o eixo maior da elipse, 5x² mais 2y² igual a 20, ele já afirmou que é uma elipse, então na forma reduzida a elipse era igual a 1, então eu tenho essa equação aqui, 5x² mais 2y² igual a 20, para essa equação ficar igual a 1, eu vou dividir a equação toda por 20, porque 20 dividido por 20 vai dar 1, só que eu tenho aqui, dividindo isso aqui por 20, 5 vai dar 1, uma vez x², 6², e 20 dividido por 5, 4, então aqui vai ficar x sobre 4, beleza? E aqui eu tenho, já que tenho 2 dividido por 20, simplificando, por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 10, né? Aqui vai ficar 4, aqui ó, falei 4 e coloquei 20, né? Deixa eu apagar aqui, x² sobre 4, então, dividir por 2 deu 1, 1y², 20 por 2 deu 10, e 20 dividido por 20 vai dar 1. Fiquei na forma reduzida, então olha só, lembrando, se o eixo maior está aqui, tá vendo? O eixo maior está aqui, é que essa elipse, ela estaria assim, ó, se você precisasse desenhar algo sobre essa elipse, ela estaria com o eixo maior na vertical, ela estaria assim, ó. Ela seria assim, o eixo maior dela estaria na vertical, e o eixo maior dela é o 2a, tá? Aqui é o nosso eixo maior, seria o 2a, tá? Então, você tem o seguinte, há uma forma reduzida, uma equação reduzida de uma elipse com o eixo maior na vertical, você tem assim, ó, x², deixa eu só mudar aqui, x² x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1, já que o eixo maior está na vertical, o a fica aqui embaixo do y, com o eixo maior na horizontal, o a fica aqui e o b aqui, tá? Então, eu tenho o seguinte, então, ó, comparando, eu tenho aqui a² igual a quem? 10, tá? Então, a² é igual a 10, então, a é igual a mais ou menos raiz quadrada de 10. Então, olha só, o eixo maior aqui, né, o valor do eixo maior aqui em módulo, né, x² em módulo, tá, e o eixo maior seria o dobro de a, né, o dobro de a, então, o eixo maior mais o a, que vale raiz de 10, aqui, ó, esqueci de colocar aqui, ó, raiz de 10, tá? a² igual a 10, logo o a é mais ou menos raiz de 10, em módulo ali, 2a igual a 2 raiz de 10. Cavalho da letra b, o cavalho da i procede. Questão 2 aí. Se f é uma função, né, dos reais dos reais, né, é uma função tal que f de a mais b, então, se eu tiver a função de uma soma, é igual a f de a mais f de b mais a vezes b, beleza. Para qualquer número de reais, a e b, e f de 2 igual a 3, calcule f de 11. Pô, beleza. Ó, você pode pensar o seguinte, você pode começar pelo f de 11, o que que seria 11? Seria 2 mais 9. E aplicar essa regra, ou fazer da maneira que eu mais gosto, é a seguinte, olha só, eu vou partir desse cara aqui, e vou chegar até o f de 11. Olha só, se eu tenho um f de 2, eu posso escrever o seguinte, esse f de 2, ele pode ser 1 mais 1, não é isso? Não continua sendo 2? E agora eu tenho um f de uma soma. E o f de uma soma, de acordo com o enunciado, eu posso escrever o f do primeiro elemento mais o f do segundo elemento, ou da segunda parcela, mais o produto deles. E isso aqui é igual a quanto? 3, tá? Ele é igual a 3 ali, daqui a pouco eu vou colocar igual a 3, tá? Então aqui eu tenho, ó, f de 1 mais f de 1, 2 vezes f de 1, mais 1, tudo isso igual a 3. Confere, ó, porque eu parti do f de 2 que é igual a 3, tá? Aqui, ó, então é igual a 3. Então, eu posso escrever, então, que o 2 vezes a f de 1, ó, passando o 1 pra lá, vai dar 3 menos 1, 2. 2, dividindo tudo por 2, ó, dividir por 2, dividir por 2. Então, isso aqui eu fiquei com f de 1 igual a 1. Deixa guardado o f de 1, tá? Igual a 1. Agora, eu vou pegar o f de 3. O que seria f de 3, então, ó, santo? De acordo com o enunciado, eu posso escrever meu f de 3 assim, ó. f de 2 mais 1 ou de 1 mais 2, tanto faz. E, já que eu tenho o f de uma soma, eu posso escrever o f da primeira parcela, mais o f da segunda parcela, que nesse caso é f de 2, mais o produto das parcelas ali. 2 vezes 1, 1 vezes 2. Aí, de acordo com o meu enunciado, eu tenho o seguinte, então, minha f de 3, ela tá ficando. Ó, f de 1 vale 1, f de 2 vale 3, e 2 vezes 1 ou 1 vezes 2 dá 2. Então, eu já vi que minha f de 3 tá dando 6 ali. Tranquilo? 6. Beleza. Agora, eu vou aqui pra minha f de 4. E minha f, se reparou que eu sempre tô escrevendo em função do que eu acabei de achar. Então, o 4 eu posso escrever. f de 1 mais f de 3. Ou ainda, eu poderia escrever, já que eu conheço aqui, olha só. Já que eu conheço a f de 2, eu podia também escrever que é f de 4, f de 2 mais 2. Posso pensar nisso. Não pode ser nenhum problema. Se você fizer, você vai pegar a mesma resposta. Então, de acordo com o que eu tenho, eu vou escrever f de 1 mais f de 3 mais 1 vezes 3 ou 3 vezes 1. Tá? Então, minha f de 4 tá ficando. f de 1 dá 1, f de 3 dá 6 e 1 vezes 3 dá 3. Somando isso, eu tenho que minha f de 4 é igual a 10. Beleza. Sandro, você vai fazer isso até chegar a f de 11? Calma. Vamos ver se vai ser necessário. f de 5. A f de 5, eu posso escrever f de 2 mais 3 ou f de 1 mais 4. Tanto faz, vai dar a mesma resposta. Tá? f de 1 mais 4. Então, quem é f de 1 mais 4? Eu posso escrever f de 1 mais f de 4 e o produto de 1 vezes 4. 1 vezes 4 ali. Então, minha f de 5, ela tá ficando. f de 1 vale 1, mais f de 4, deu 10, mais 1 vezes 4, dá 4. Então, eu vou ter f de 5 igual a 15, né? Tranquilo? Vou aqui para f de 6. f de 6. f de 6 eu posso escrever sendo f de 3 mais 3 ou f de 2 mais 4, enfim. Ou f de 1 mais 5. f de 1 mais f de 5 mais 1 vezes 5. que é o padrão do nosso enunciado. Então, quem é f de 6? f de 6, ele vai ser igual a 1 mais. Quem é f de 5? 15. Vou ter 1 vezes 5. 5. f de 6 está igual a 21, confere? Confere, né? 21. Agora, matamos a questão. Ah, você não matou, não. Matamos, sim. Eu não preciso ir até o f de 11, né? Fazer o f de 7, não preciso. Por quê? Quem seria meu f de 11? Vou colocar para cá. Quem seria meu f de 11, então? Sandro, quem seria meu f de 11? E é o que eu quero. De acordo com o que eu já tenho ali, eu posso escrever 11, sendo 5 mais 6. Confere, ó. 5 mais 6. Então, matamos a questão aí, ó. Se eu tenho, de acordo com o enunciado, se eu tenho o f de uma soma, né? f de uma soma, o que eu posso fazer com esse f de uma soma aí? O f de uma soma, eu posso escrever f de 5, mais f de 6, mais 5 vezes 6. Então, o f de 11, ele está ficando igual a... Quem é f de 5, Sandro? f de 5, de acordo com o enunciado... Não, de acordo com o que eu achei aqui, ó, 15. f de 6, 21. 5 vezes 6, 30. Então, f de 11, que é o que eu quero, ele vai ser igual a... 36 mais 30, 66. Gabarito letra E. E o gabarito aí procede, beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Sabendo-se que x1, x2, x3 são as raízes do polinômio, p de x é igual a 5x³ mais x² menos 14x mais 8. O valor de x1² mais x2² mais x3² é igual a... Beleza. Então, olha só. Você pode fazer o seguinte. Primeira coisa que eu posso fazer é... Vou pegar uma relação de jirra. Vou pegar a soma das raízes. Ou seja, x1 mais x2 mais x3. E a soma das raízes é menos, ó, o valor de b, que é 1, ó. Aqui é a, b, c e d. Então, vai ser menos 1 sobre a. 5 ali. Beleza. Agora, eu vou partir o seguinte. Não está x1, x2²? Então, eu vou elevar esse aqui ao quadrado. E vou elevar este lado aqui também ao quadrado. Beleza? Então, eu vou ter aqui, ó. Quadrado do primeiro termo... Mais quadrado do segundo termo... Mais quadrado do terceiro termo... Mais duas vezes o primeiro termo... Vezes o segundo termo... Mais duas vezes o primeiro termo vezes o terceiro termo... Sei que fez turma de colégio naval e picar... Você até tem uma fatoração direto para isso aqui logo. Só que aqui eu não estou indo direto porque... Sei lá, é muita decoreba, né? Isso ia ganhar tempo. Se você tivesse decorado, ia ganhar tempo. Mas faz assim, ó. Viu? A questão de dar essa oportunidade. Então, você pode fazer assim. Duas vezes, né? O segundo termo vezes o terceiro termo. Então, você já conhecia esse tipo de situação aí na álgebra. E você vai fazer o seguinte. 1 elevado ao quadrado 1. Se o expoente é positivo... Perdão. Se o expoente é par. Pase negativa dentro do parênteses fica o quê? Positivo. 1 ao quadrado 1. 5 ao quadrado 25. Ó, isso aqui é o que eu quero. Esse cara aqui é o que eu quero. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Sandro, o que isso aí me ajudou na questão? Te ajudou sim. Você que já estudou equações polinomiais, né? Você viu o seguinte. que essa relação aqui, essa relação aqui, essa relação é chamada de soma dos produtos, né? Das raízes tomadas duas a duas. E essa relação aqui, né? Essa relação, ela é nada mais nada é que c sobre a. Não sei se você lembra disso. C sobre a. Então, aqui você vai ter assim, ó. x, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais 2 vezes. Que relação é essa aqui, Sandro? C sobre a. A relação entre coeficientes. Quem faz o papel do C? Menos 14. Menos 14 sobre 5. Tudo isso igual a 1 vinte e cinco avos, tá? Então, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado vai ser igual. Olha só. Eu tenho 1 vinte e cinco avos. E olha o que está acontecendo aqui. Eu já vou um pouco direto, tá? Mas você vai conseguir acompanhar sem nenhum problema. Acredito eu. Olha só. Mais vezes menos vai dar menos. Só que eu vou pegar esse termo que é negativo e vou passar para o outro lado. Vai vir positivo. 2 vezes 14, 28. Então, vai ficar 28 quintos, tá? Ficou positivo porque eu tenho aqui, ó. Mais vezes menos. Vai dar menos. Mas quando eu passar para o outro lado, ele vai vir positivo. Tranquilo? E agora você vai tirar o MMC ali. Entre 25 e 5. A resposta é 25. O do MMC é porque o MMC entre múltiplos é o maior deles. Então, é assim que vai ficar 25 no denominador. Tá? Então, quadrado, tal quadrado, tal quadrado. Então, aqui, ó. Ó. Vinte e cinco dividido por vinte e cinco vai dar 1. Uma vezes 1. Mais. Vinte e cinco dividido por vinte e cinco vai dar 5. Cinco vezes vinte e oito vai dar 740. Confere? Cinco vezes oito. Quarenta. Fica zero. E vão quatro. Cinco vezes dois. Dez com quatro, quatorze. Cento e quarenta. Então, x1 mais x2 mais x3 todos eles ao quadrado é igual a 141 vinte e cinco avos. Encontramos isso aqui. Opção. Gabarito letra A e o gabarito I. Procede. Beleza? Questão quatro. A soma dos elementos do conjunto formado por todas as soluções no intervalo de zero a 2π, né? Pode ver que está fechado. Inclusive o zero, inclusive o 2π, da equação 2 seno à quarta de x menos 3 seno ao quadrado de x mais 1 é igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Aonde tiver seno ao quadrado de x, vou chamar de y, por exemplo. Então, aqui eu vou ficar com, olha só, primeiro passo na questão ali, vou ficar com 2. Se está à quarta é porque está ao quadrado e ao quadrado novamente. Então, vou escrever y ao quadrado. Menos 3y mais 1 é igual a zero. Sandro, você vai fazer básica? Não, não vou fazer básica não. Olha só. O valor de A eu vou multiplicar pelo valor de C, tá? Vou multiplicar ali. 2 vezes 1, 2. Então, vou ficar com essa equação aqui, ó. x ao quadrado menos 3y mais 2. Porque para fazer soma e produto, o A tem que ser igual a 1. Então, o A está igual a 1. Então, dessa equação em azul, eu quero dois números. Então, y1 vezes y2. Dois números cujo produto é 2. E a soma desses mesmos números tem que dar o simétrico do valor de B aqui. Então, o simétrico de menos 3, a soma é 3. Então, ó, produto 2 soma 3. Então, 2 e 1, ou 1 e 2. Só que essas raízes são dessa equação. Eu quero dessa. Se eu multipliquei o valor de C por 2, eu vou dividir as raízes por 2. Porque aí eu vou achar as raízes da equação que está em preto. Então, y1 igual a 1, y2 igual a 2. Beleza. Agora eu vou para o meu segundo passo aqui. Vou achar o seno. Seno ao quadrado de x é igual a 1. Logo, o seno do arco x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, seno de x vai ser mais ou menos 1. Ou ele é 1 ou ele é menos 1. Beleza? Deixa guardado isso aí. Agora, eu vou aqui achar as outras soluções. Então, aqui eu tenho seno ao quadrado de x. Aqui é 1 e 2, não. Perdão. Aqui é 1. 1. Deixa eu só apagar aqui. 2 por 2 dá 1. E aqui é 1. Desculpa aí mesmo. 1. Então, aqui é igual a 1. Então, seno. Do arco x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Quanto vale a raiz quadrada de 1, Sandro? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, seno de x vai ser igual a mais ou menos 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando, eu vou trazer isso aqui para cá. Racionalizando, então eu tenho seno de x igual a mais ou menos, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Vou multiplicar aqui por raiz de 2 e aqui por raiz de 2. Vai ficar mais ou menos raiz de 2. Eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar raiz quadrada de 4 que dá 2. Então, esses são os valores do seno de x pode ser mais ou menos 1 e seno de x pode ser mais ou menos raiz de 2. Então, olha só. Vamos agora analisar o seguinte. Primeiro, vou trabalhar com seno de x e seno igual a 1 com essa solução aqui. Vou pegar ela aqui. Vou chamar aqui de terceiro passo. Primeiro, vou dividir aqui o meu 4. Vou analisar aqui o círculo trigonométrico para seno de x igual a 1 e menos 1. Seno é no eixo y, na vertical. Então, aqui eu tenho seno de 1 e está aqui. Lembra que o raio é unitário, então está aqui. Então, quando seno for 1, o meu x, quando seno de x for igual a 1, o meu x, quem seria o ângulo para dar seno igual a 1? Aqui, que é 90 graus. Aqui, 90 graus. E em pi, olha para as opções. Em pi, é pi sobre 2, porque você tem 180 graus igual a pi radiando. Lembra? Então, aqui é metade de pi. Pi sobre 2, rádio. Você também tem seno de x igual a menos 1. Então, ele vai estar aqui. Menos 1. E aqui, é 270 graus. 270 graus. Bom, 270 graus não é 3 vezes 90? Então, ele vai ser 3 vezes pi sobre 2. Beleza. Então, para o seno, já tem essas duas soluções aqui. Beleza? Quando for igual a 1 e menos 1. Agora, vamos para as outras soluções ali. Ah, tem mais soluções ali. E aí, eu tenho aqui agora. Vou fazer o ciclo trigonométrico novamente. E agora, vamos traçar ali o eixo x e o eixo y. Ele está no intervalo de 0 a 2 pi. Então, eu só posso dar uma volta aqui. Não posso dar mais que uma, porque ele vai só até 2 pi. Então, é 360 no máximo ali. Beleza? Então, olha só. Seno do arco x é raiz de 2 sobre 2. Positivo, ele vai estar no primeiro quadrante aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui. Ele vai estar aqui. 45 graus. Então, isso aqui vale 45 graus. 45 graus, ele é um pi. Ó, se 90 é pi sobre 2, 45 é metade de 90. Então, é pi sobre 4. Pi sobre 4. Ah, o que você vai fazer? Agora, continuando com raiz de 2 positivo. Lembra a redução ao primeiro quadrante? Ele está aqui, ó. Então, ele vai andar no 180 e vai voltar a 45. Então, se ele vai andar a 180 e voltar a 45, ele vai bater aqui. Ele andou a 180 e voltou a 45. Então, ele é 135. Beleza? 135. Então, 135. E 135 é 3 vezes 45. Então, esse cara aqui, de 135 graus, ele é 3 pi sobre 4. Então, 3 quartos de pi aí. Beleza? Deixa eu melhorar aquele 3 ali. Não está dando para entender ele, não. 3. Opa! 3 pi sobre 4. Beleza. Agora, você tem aqui ainda, ó. Então, 270, né? Aqui no quarto, agora o negativo. Então, seno é negativo aqui embaixo. Então, pode ser menos raiz de 2. Então, aqui ele vai ser 180 mais 45. 180 mais 45, ele vai bater aqui no 225. 225 graus, ele é 5 vezes 45. E 5 vezes 45, em função de pi, se pi sobre 4 é 45, eu vou ter 5 vezes pi sobre 4. Então, vai ficar 5 pi sobre 4. Beleza? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Então, aqui vai ser 360 menos 45, vai estar 315. Então, aqui é o próximo, que eu tenho 315, que também é seno negativo aqui, ó. Tá? Parte negativo aqui. E ele vale o quê? 315 é 4 vezes 45, não é isso? É 7 vezes, perdão, 7 vezes 45. Então, aqui vai ser 7 pi sobre 4. Então, agora temos todas as soluções. Temos essas duas soluções aqui e temos essas quatro soluções. Então, aqui foi o terceiro passo na questão. Agora, o quarto passo é somar todos esses valores. Então, olha só. Vamos um pouquinho mais rápido fazer o seguinte, olha só. Esses dois primeiros têm o mesmo denominador. Se eu somar, eu vou ter o denominador comum, que é 2. E vou somar pi mais 3pi, 4pi. Tá? Mais o denominador 4. Ó, 4, 4, 4, 4. Soma de fração com o mesmo denominador, eu conservo e vou somar aqui, ó. Ó, 7 mais 3, 10. 10 mais 5, 15, 16. 16 pi sobre 4. Então, olha só. Soma, eu preciso tirar o MMC? Não, primeiro, eu vou ver se dá para dividir. 4pi por 2 vai dar 2pi. 16pi por 4 vai dar 4pi. 2pi mais 4pi, 6pi é a soma de todas as soluções. Gabarito letra D e o gabarito aí procede. Questão 5. Os números reais positivos, x, y, z, são tais que log de x, log de y, log de z formam nessa ordem uma progressão aritmética. Então, formam a PA nessa ordem aqui, ó. Então, nessa ordem aqui, eu tenho aqui log de x na base 10 mais log de y na base 10 e log de z na base 10. Formam a PA. Então, você vai ter uma PA de três termos. O que a regra diz? No mapear de três termos, o termo central, primeiro passo na questão, o termo central, ou seja, log de y, e ele vai ser igual à média aritmética dos termos. Então, ele vai ter aqui, ó, log de x na base 10 mais log de z na base 10 sobre 2. Multiplicando o cruzado, eu vou ter aqui duas vezes log de y é igual a log de x mais log de z. Olha só, eu tenho uma soma de logaritmo, né, na mesma base. Aí, você tem o seguinte, ó, quando você achar, ó, log de um produto, que é a base B, log de a vezes c. Log de um produto, eu posso escrever sendo log da soma. E não esqueça, tem que estar na mesma base aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, e isso aqui é mão dupla. Se tiver uma soma, pode ser que seja conveniente eu escrever sendo o produto. Então, aqui eu vou fazer isso. Então, do lado de cá, eu já vou escrever assim, ó, log de x, y, que é z, tá? Z, tá? E dois log de y, olha como que eu posso escrever. Você tem log de uma potência, né, do logaritmando assim, ó, log de a na base B, de a elevado a n na base B. Aqui a gente sempre fala, né, brincando aí, regra do peteleco. Você dá um peteleco no expoente e vai lá pra frente multiplicando o logaritmo. Então, se você tem um número na frente do log, multiplicando ele, ele pode ir lá pra onde? Pro expoente, ou seja, ele vai ser, perdão, ele vai virar expoente do logaritmando. Tá? Então, aqui, tá vendo? Ah, Sandro, então, esse 2, eu posso escrever assim, log de y ao quadrado na base 10. Agora, eu tenho uma igualdade de logaritmo com a mesma base. Pra essa igualdade ser satisfeita, né, isso implica que y ao quadrado é igual a x vezes z. Tá? Que opção tem o y ao quadrado igual a x vezes z? Caparito, letra D, e o logaritmo aí procede. Tá? Então, vamos pra próxima aí. Questão 6. Considere o triângulo de vértice A, 1 e 4, B, 0 e 2, né, x igual a 0, y igual a 2, C, x igual a 6, y igual a 2. E a circunferência de centro em C, cujo raio é a metade do lado BC. A equação da reta que passa por A e pelo ponto da circunferência que tem a maior ordenada é... Então, olha só, vamos esboçar aqui, né? É bom se fosse milimetrado pra ficar melhor, né? Ficar padrão. Mas, olha só, vou tentar fazer o melhor possível ali. Demora aí, porque você vai se trazer milimetrado, né, a nossa folha ali. Olha só, eu tenho uma circunferência, aonde ela tem... Primeiro, eu vou marcar aqui o ponto B. Vou marcar aqui o ponto 1. O ponto B, mais ou menos, aqui é assim. Sandro, porque o ponto B está aqui. Porque, olha só, x igual a 0, y igual a 2. Então, vale 2. É que esse ponto aqui tem o par ordenado 0 e 2, tá? 1 e 4, aqui eu vou marcar 1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto A, tá? E ele fala pra gente também que tem o ponto C, que é 2 e 6. 6 e 2, né? 6 e 2. 6 e 2. Deixa eu aumentar isso aqui. E aí, vamos lá. Aqui tem o ponto C, tá? O ponto C está aqui. Deixa eu só colocar ele melhor aqui. Então, aqui, ó. Aqui é o centro da circunferência. E está centrada no 6 e 2, tá? E agora, ele fala pra mim o seguinte. Aqui eu tenho... Vou passar uma reta aqui. Esse triângulo. Essa reta tem esse triângulo aqui. Tá? Então, e ele fala que o raio é metade aqui. Vamos supor que está mais ou menos aqui assim. Então, essa distância aqui seria o raio. Então, eu posso calcular a distância entre esses dois pontos e dividir por 2 que eu vou achar o raio. Beleza? Então, eu vou fazer isso. Eu vou achar a distância entre esses dois pontos. Então, eu vou achar a distância ali. A distância entre B e C. Aqui é o ponto B. E aqui é o ponto C. Eu vou achar aqui a distância entre o ponto B e C ao quadrado vai ser igual. Vou pegar aqui x de C vale 6 e o x no ponto B é 0 ao quadrado, mais y do ponto B vale 2 e o y do ponto B também vale 2, tá? Ao quadrado. Então, ali eu vou ter assim, BC ao quadrado vai ser igual aqui, 6 menos 0 vai dar 6, 6 ao quadrado. E aqui vai dar 0. Então, olha só. Então, a distância BC é 6. Se eu tirar a raiz quadrada, vai dar 6. A distância BC vale 6. Logo, o raio, o raio, ele vai ser a metade, né? Ele fala que aqui ele está a metade da distância de B até C. Então, o raio vale 3, tá? Então, essa distância aqui vale 3. Então, você consegue perceber que essa circunferência, ó, ó. Se aqui é o centro dela, ela vem, o raio aqui, ó. Vai até menos 1. Então, ela passaria aqui assim, ó. Ela passa aqui assim. Só para a gente ter uma ideia de onde ela passa, para a gente ver aqui um detalhe da questão. Aqui menos 1, tá? Menos 1 aqui. Então, ela passa mais ou menos aqui assim. Deixa eu mudar aqui, ó. Então, ela passa aqui, tá vendo? Só porque você sabe que ela vem aqui no menos 1. Porque, olha só, o raio vale 3. Aqui eu já tenho 2. Eu já tenho 2. Para chegar a 3, né? Aqui tem que ser menos 1, tá? Então, de 2 a menos 1, eu ando 3 unidades. Então, olha só. Outro detalhe, ela vem aqui. E ela vai subir até a parte mais alta ali. Ó. O que acontece? No ponto mais alto aqui dela, você tem o quê? Olha só. Eu já tenho 2 e vou subir 3, que é o raio. O raio é 3. Então, aqui vai bater um ponto aqui igual a 5. Confere. Então, esse ponto aqui, ele vale 5. Tá? 5. Tranquilo, né? 5. Pode ver aqui, ó. Já tenho 2 e tenho que subir 3 unidades. Então, vai bater lá em 5. Então, esse ponto aqui vale 5. Então, esse ponto, ele é 6 e 5. Aqui, ó. 6. Bate lá no 5. 6 e 5. E ele quer saber a equação dessa reta aqui, ó. Que ele fala pra gente aqui. Ó. Ele quer a equação da reta que passa pelo ponto, ó. A equação da reta que passa pelo ponto da circunferência que tem o maior ordenada. É a equação que passa pelo ponto A. Aqui, ó. O ponto A. Tem aqui a maior ordenada, não é isso? Passa por A e tem a maior ordenada. É 1 e 4, cara. 1 e 4 tá aqui, Sandro. Pera aí. Você marcou ali errado. É 1 e 4. Ele tá aqui, ó. Aqui é 5. 4 tá mais ou menos aqui. Aqui é o ponto A. Tá 4. E aqui, 1. Aqui tá o ponto A. Ele quer essa equação aqui, perdão. E aqui é a equação dessa reta aqui. E aqui é a equação da reta que passa pelo ponto A e a maior ordenada. Essa aqui ele quer. Beleza? Vamos achar a equação da reta. Eu tenho as coordenadas desse ponto, que é 1 e 4. Tem as coordenadas que é 6 e 5. Eu posso achar o seguinte. Na forma reduzida, eu tenho a equação da reta sendo y igual a mx mais n, onde n é o coeficiente linear e m é o coeficiente angular. E o coeficiente angular eu posso achar assim. Vou fazer a variação aqui. Posso fazer a variação. de x, 5 menos 4, que vai dar 1. E 6 menos 1. Pô, aqui é 4. 6 menos 1. Então, você tem variação de y sobre variação de x. Você tem 1 quinto. E 1 quinto nada mais é que 0,2. Então, só pode ser letra b ou e. Então, 0,2. Então, sua função está assim. Ou sua equação da reta. 0,2x mais n. Agora, para achar o n, você escolhe ou esse ponto aqui de maior ordenada ou o ponto A. Aí você fica à vontade. Eu vou pegar aqui, esse ponto aqui. Eu tenho 4 e y igual a 4, quando meu x for 1. 0,2 vezes 1 mais n. Aqui vai dar 0,2. Passando para lá, eu vou ter 4 menos 0,2. É igual a n. 4 menos 0,2 vai dar 3,8. É igual a n. Então, minha equação da reta vai ficar 0,2n mais 3,8. Gabarito, letra b. E o gabarito aí procede. Beleza? Aqui foi o meu primeiro passo. Esbocei o gráfico. Vou chamar aqui de segundo passo. Aqui o terceiro passo. E aqui a parte final aí da questão. Montando a equação da reta aí na forma reduzida. Que foi a letra b. Tá? Vamos fazer a próxima agora. Tá? Questão 7. Com 5 pontos e 6 retas, quantos planos podemos determinar no máximo? Então, olha só. Então, vamos lá pensar na geometria espacial de posição da seguinte maneira. A primeira condição que eu posso ter para formar um plano é 3 pontos não colineares determinam um plano. Então, eu tenho 5 e de 5 eu vou escolher 3. Então, primeiro eu vou ter uma combinação, na primeira coisa aqui, eu vou ter uma combinação de 5 elementos onde eu escolho 3. Então, já vou achar a primeira parte do problema. Então, eu tenho 5 fatorial, né? Para você, não sei se você lembra ou não, combinação de N elementos tomados de P em P, você vai ter N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, você vai pegar 3 fatorial e 5 menos 3, 2, 2 fatorial. Tá? Vou abrir o 5 fatorial até chegar no maior fatorial do denominador. Então, eu vou ter o seguinte. 5 vezes 4, vezes 3 fatorial. Tenho 3 fatorial, vezes 2, vezes 1. Posso cortar 3 fatorial ou embora 3 fatorial. 5 vezes 4, 20, divido por 2, 10. Então, eu posso ter 10 possibilidades pegando só os pontos. Qual é a outra condição, Sandro? A outra condição, a segunda condição é, eu posso ter 2 retas paralelas ou 2 retas concorrentes. Tá? 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas. Ah! Então, eu tenho 2 maneiras de escolher aonde? 1 e 6 ali. Beleza? Então, eu tenho uma combinação de 6 retas, aonde eu posso escolher 2 modos dela. Ou pode ser 2 paralelas ou 2 concorrentes aí. Tá? Então, você escolhe ela e pega 2 dela. Tá? Então, você vai ter aqui. 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. Tá? Então, vou abrir o 6 fatorial até chegar no maior fatorial do denominador, que é o 4. 4 fatorial sobre 2 vezes 1. E aqui eu tenho 4 fatorial, aonde eu posso cortar aqui. Ó. 6 vezes 5, 30. Divido por 2, 15. Tem 15 possibilidades. Aí, se você bugou a mente e falou, caraca, Sandro, eu só vi só essas possibilidades. Calma. Qual é a outra condição que você tem? Já que você tem ponto e retas. Um ponto e uma reta que não contém esse ponto. Um ponto e uma reta que não contém esse ponto, forma um plano. Então, eu posso escolher. Então, eu tenho a seguinte combinação. Eu tenho a combinação de 5 pontos, aonde eu vou escolher 1, e a combinação de 6 retas, aonde eu escolho uma delas. Tá? Então, aqui é o E. Então, você multiplica. Tá? Aqui em tudo você soma, porque eu posso ter ou o primeiro caso, ou o segundo caso, ou o terceiro caso. Então, eu vou somar todas as combinações. E aqui, por que está multiplicando, Sandro? Porque eu tenho 1 ponto e 1 reta. Então, eu combino aqui. E você sabe que N fatorial em 1 vai ser o próprio N. Então, é 5. É 5. E aqui o próprio 6. 5 vezes 6. 30. Então, você tem 10 mais 15 mais 30, que vai dar 55 possibilidades. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Tá? Questão 8. O trenômio do segundo grau, né? Também. Uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, né? Aquilo disso aí. Y igual. Abre parênteses. K mais 1. Fecha parênteses. Vezes x ao quadrado. Mais. Abre parênteses. K mais 5. Fecha parênteses. Vezes x. Mais k ao quadrado. Menos 16. Apresenta máximo. Então, parte importante aqui do problema. Apresenta máximo. Se ele apresenta máximo, essa função, ela tem que ser o quê? Decrescente. Se ela tem máximo, ela tem concavidade voltada para baixo. Ela tem ponto mais alto aqui. Então, se ela tem ponto de máximo, ela é uma função decrescente. Esse termo que acompanha x ao quadrado, ele tem que ser menor que zero. Então, k é qualquer valor menor que menos 1. Já deixa esse cara registrado aqui, ó. Menor que menos 1. Já deixa isso guardado aqui. Essa parte do problema. Beleza? Já tem essa primeira ideia aí. Aí, ele fala o seguinte para a gente. E ter uma raiz nula, a outra raiz é? Então, para achar a raiz, eu preciso ter o valor de k. Porque aí eu vou conseguir montar essa equação e vou conseguir achar a raiz. Mas, Sandro, qual é o outro ponto importante na questão? Outro ponto importantíssimo aí é quando ele fala isso aqui, ó. Tem uma raiz nula, ou seja, um zero da função é nula. É nulo, tá? Essa função tem uma raiz nula. Será que tem uma raiz nula essa função? Aí, pode ver aqui. Quer saber a outra? Se você substituir o x por zero, você vai chegar ao seguinte. Se uma equação do segundo grau, ou uma função do segundo grau, tiver uma raiz nula, tá vendo esse termo aqui, ó? O termo independente do valor de x, ó. Esse cara aqui, ele vai ser igual a zero. Essa é a condição para que uma equação tenha uma raiz nula. Essa é a condição para que uma função quadrática tenha uma raiz nula. O termo independente da variável x é igual a zero. Ah, então beleza. Então, o meu primeiro passo, segundo passo, eu tenho que k² menos 16 é igual a zero. k² é igual a 16, passando para o outro lado, 16 vai positivo. k² é igual a 16. Logo, k é mais ou menos o quê? 4. Então, eu tenho k, vou chamar de k1, igual a 4. E k² igual a menos 4. Olha só. k tem que ser menor que menos 1. Quem é menor que menos 1 aqui, ó? Aqui. Aqui é menor que menos 1. O k igual a 4, ele não serve, não convém para a gente aqui. Nesse momento, ele não serve. Então, não serve. Não serve. Ou seja, é incompatível com a situação. Então, k igual a menos 4. Então, minha função está ficando assim, ó. Vamos ver como a nossa função está ficando. Ela está ficando assim, ó. y igual a menos 4, mais 1, x², mais menos 4, mais 5, vezes x. E aqui eu já sei que é zero. O programa vai falar para mim, pode ver. Vai ficar 16 menos... Aqui já é zero. Então, essa função, ela tem essa seguinte característica aqui, ó. Menos 3, x², menos... Não, mais x, perdão. Mais x. Então, ela tem essa característica. Essa é a minha função quadrática ali, tá? Meu trinômio ali. Então, pode ver que se o c, aquele famoso c, é zero, uma raiz é zero. Essa é a condição aqui, já que uma raiz é nula. Então, vou igualar isso aqui a zero, porque eu quero achar o zero da função, ou os zeros, né? Então, olha só. Se eu tenho uma equação incompleta, eu posso, com o c igual a zero, eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar menos 3x mais 1 igual a zero, tá? Ora, x igual a zero, pode ver, uma raiz é nula realmente, ou menos 3x mais 1 igual a zero. Passando esse 1 para lá, eu vou ter 3x igual a menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter que 3x é igual a 1. x é igual a 1 terço. Ó, em cima eu tenho um número que não é múltiplo de 3, embaixo é múltiplo de 3, vai gerar uma dízima. Se você dividir isso, você vai achar aquela dízima famosa, o 0,333, se você dividir, que é uma dízima periódica simples e positiva. Uma dízima periódica positiva, ele falou em simples, né? Uma dízima periódica positiva. Então, gabarito letra A, o gabarito aí procede. Vamos lá, galera. Questão 9. Duas esferas maciças de raios R1 e R2, com R2 maior que R1, são fundidas. E com o material obtido, é construído um cone circular reto maciço de altura H2 R2 menos R1. O raio da base do cone mede. Então, olha só, o que a questão sugere para a gente? Que você tem um cone, aonde o volume desse cone que é π, a raio do cone ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Ele foi construído a partir da fusão de duas esferas, você somou o volume delas e todo esse volume foi transformado no cone. Então, o volume de cada esfera vai ser π, 4 terços de πR ao cubo. Então, R2 ao cubo, sobre 3, mais 4 terços de πR1 ao cubo, sobre 4 terços de πR1 ao cubo. Beleza. Olha só, eu vi que eu tenho o denominador 3 em todo o mundo. Multiplicando tudo por 3, eu posso cancelar os denominadores. Agora, dividindo ambos os lados dessa igualdade por π, eu vou poder cortar aqui. Vou poder cortar aqui, π, π e π. Então, nesse lado, eu estou ficando com R ao quadrado, onde a altura, de acordo com o enunciado, é igual a R2 menos R1. Igual, aqui eu posso botar o 4 em evidência, 4, que multiplica R2 ao cubo, mais R1 ao cubo. Beleza. Então, eu quero o raio do cone. Vou fazer o raio do cone, é igual a 4, que multiplica R2 ao cubo, mais R1 ao cubo. Tudo isso dividido, tudo isso eu vou dividir por R2 menos R1. Então, o problema vem agora. Se você fatorar ali, você não acha resposta nenhuma. Correto? Não acha resposta nenhuma. Porque, olha só. O que acontece aí? Se você pegar cada opção dessa, substituir aqui no raio e multiplicar, não vai bater igual esse lado. Não bate igual esse lado. Não dá. Então, teve um erro de digitação, provavelmente. Da onde eu tirei essa questão, já estava com erro. Estava assim mesmo. Eu fiz a copilação dessa mesma forma. Olhei mil vezes para ver se eu copilei errado. Não. Estava assim mesmo. Então, agora, por exemplo, se aqui embaixo fosse R2 mais R1, teria como dar uma fatorada nisso. Porque, olha só, esse cara aqui, olha só. Se aqui fosse mais, olha como você pode fatorar esse cubo. Você teria assim, olha. Fatoração daquele cubo ali. Você, quando tem dois termos, né? Cada um ao cubo, somando, você vai fazer R2 mais R1. Aí, você teria R2 ao quadrado menos R1 vezes R2 ou R2 vezes R1. Coloca na ordem que está ali. Já comecei por R2? R2. Mais R1 ao quadrado. Esse é o máximo que você poderia fatorar aí. Tudo isso sobre R2 menos R1. Então, se aqui fosse mais, eu poderia cortar esse fator com esse cara aqui. Seria igual. Pode ver. Abriu o máximo. Não tem. Se eu tirar a raiz quadrada, racionalizar, não bate. Não bate com nenhuma opção aqui. O cara não bate, não tem como. Tá? Então, vou pegar a partida aqui. Então, pegando aqui, eu teria assim, olha. R é a raiz positiva de 4 que multiplica R2 ao cubo mais R1 ao cubo. Isso aqui tudo dividido por R2 menos R1. Beleza? Então, a questão aí ficou sem opção. Se agora aqui, olha. Se agora aqui fosse mais, por exemplo, que fosse mais, mais, eu poderia cortar aqui. Tirando a raiz quadrada, aí ficaria 2 raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R2 R1, que aqui está vendo? A cliente tem esse problema aqui, olha. Tem esse cara aqui, então, não tem opção. Então, questão. Desculpa aí, tá? Questão. Que eu não costumo fazer o gabarito antes de resolver junto com vocês. Eu resolvo assim junto com vocês e, se tiver problema, vai aparecer o problema na hora. Questão. Sem opção. Vamos para a próxima aí. Vamos lá, galera. Questão 10. Ele fala um módulo do número complexo Z tal que, olha só. Tinha um probleminha também na digitação aí. Aí foi erro de digitação mesmo. Então, tá assim, ó. I vezes Z menos duas vezes Z barra seria o conjugado de Z, tá? Já que eu não sei quem é Z, eu vou chamar o Z na forma algébrica aí. Que é A mais B. Tá? E o Z barra, quem vai ser o Z barra, senão? Vai ser o A menos BI, que é o seu conjugado. Beleza? Então, é só. Eu tenho I. Então, vamos aqui começar a resolver. Primeiro passo. Eu tenho I que multiplica Z. Mas quem é Z? A mais BI. Menos dois que multiplica A menos BI. E esse cara aqui, eu vou passar para o outro lado. O 3 vai para lá, menos 3. E o menos I vai mais I. Beleza? Então, aqui eu vou aplicar distributivo. A vezes I. E A. I vezes BI vai ficar BI ao quadrado. menos 2A. Mais 2BI. Tranquilo? Mais 2BI. Tudo isso igual a menos 3 mais I. Aí você lembra o seguinte. Que I ao quadrado é igual a menos 1. Confere? I ao quadrado é menos 1. Então, está vendo aqui? Então, aqui, olha só. Eu vou agrupar. Quem tem unidade imaginária com unidade imaginária. Quem tem parte real com parte real. Beleza? Então, parte imaginária, parte imaginária. Parte real, parte real. Então, olha só. Esse cara aqui. Vou colocar assim. Menos 2A. Isso aqui vai ficar I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos B. Isso aqui vai se tornar menos B. Tranquilo? Beleza? Viu por que é menos B? Vai ficar menos 1 vezes mais B. menos B. Aí, aqui, eu vou ter mais... Vou até fazer assim. Vou abrir um parênteses. Porque tem um I e um I aqui. Que é um termo semelhante ali. Termo comum. Vou colocar em evidência. Aí, sobra A mais 2B. E agora, escrevemos aí na forma de número complexo. Parte real mais parte imaginária. E ele é igual a esse complexo aqui. Que tem parte real igual a menos 3. E parte imaginária, que acompanha o número... O I, né? É um que está aqui na frente. Beleza, né? Beleza. Então, eu posso igualar assim. Esse cara, que é a parte real. Já que eu tenho uma igualdade entre dois complexos. Parte real igual a parte real. Essa é a condição para que a igualdade seja satisfeita. Então, aqui eu vou escrever aqui o meu segundo passo da seguinte maneira. Menos 2A menos B é igual a menos 3. Tá? E eu vou ter parte imaginária igual a parte imaginária. Tem um aqui na frente. Então, vai ficar A mais 2B é igual a 1. Agora, temos um sistema. Como eu posso resolver esse sistema, Sandro? Eu posso fazer pelo método da adição. Que consiste em somar uma das... Somar as equações e sumir com uma das variáveis. Porém, se eu somar da forma que está, não vou sumir com nada. Ó, eu posso tanto sumir com A e com B, que se você olhar, já tem números, já tem sinais contrários. Agora, por exemplo, se eu multiplicar essa equação aqui por 2, eu consigo sumir com B, se eu somar. Então, a equação está ficando, ó, menos 4A, já que eu estou multiplicando por 2. Vai ficar menos 2B, menos 6. Confere? Multiplica todos os elementos por 2 ali. E agora, eu vou repetir a outra equação, já que eu não multipliquei por nada. Ou seja, eu posso falar que eu multipliquei por 1, que é o alimento neutro na multiplicação. E agora, eu vou somar isso aí. Tá? Somando. Ambos elementos, ó. Menos 4A mais A, menos 3A. Lembrando que eu estou somando. Tá? São simétricos. Na adição simétricos, vai dar o quê? Zero. 2B menos 2B, zerou. Menos 6 mais 1, sinais diferentes. Na adição, você soma, subtrai, perdão, e conserva o sinal do maior. Então, menos 5. Multiplicando a equação toda por menos 1, eu vou ter que 3A é igual a 5. A igual a 5 terços. Beleza? A igual a 5 terços. Porém, eu posso pegar essa equação aqui e achar o valor de B. Tá? Ou pegar essa aqui também e achar o valor de B. Aí fica a seu critério, qual delas você quer pegar. Vou pegar essa aqui de cima. Vou pegar aqui. Eu tenho menos 2A menos B igual a menos 3. Aonde for A, eu vou colocar 5 terços. Menos B igual a menos 3. Tá? E tá ficando o seguinte. Ó. Menos 10A sobre 3 menos B igual a menos 3. Então, antes de fazer isso tudo, eu posso multiplicar essa equação toda por menos 1. Não posso? Posso? Não posso? Multiplicando por menos 1, vou ficar com 10 terços de... 10 terços mais B igual a 3. Eu quero o B. Vou passar o 10 terços pra lá. Vou ficar com 3 menos 10 terços. menos 1 terços. Não sei se eu não estou enxergando, não. B é igual a 3 menos 10 terços. Então, acontece com o B aqui. Olha só. Repete o denominador e faz assim. 3 vezes 3. 9. 9 menos 10 vai dar o quê? Menos 1. Então, menos 1 terço. Tá? Então, já achei o A e o B. Pra que você achou o A e o B, Sandro? O que ele pede aqui, ó. Ele fala aqui, ó. O que ele quer na questão. O que ele quer na questão. Ele quer o módulo. Ele quer o módulo de Z. Módulo. Ah, ele quer o módulo. Então, terceiro passo aqui. Pra gente achar o módulo. Vai ser o seguinte. Terceiro passo. Terceiro passo aqui. Ele quer o módulo desse complexo Z. Quem é o complexo Z? Ele está sendo. Na forma algébrica. 5 terços, que é a parte real. E a parte imaginária é menos 1 terço. Menos 1 terço de... Esse aqui seria o A. E esse seria o B. E quando você faz o módulo de um complexo. Você vai fazer raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, você vai fazer 5 terços ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui. 5 terços ao quadrado. Mais... Menos 1 terço ao quadrado. Tá? Então, o módulo de Z está ficando. Deixa eu separar aqui o quadro. E agora eu vou finalizar aqui. Vou trazer mais um pouquinho pra cá. Então, o módulo de Z está ficando. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Mais... Se o expoente aqui é par, vai ficar positivo. Já que tendo parênteses é negativo. Vai ficar 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Então, isso aqui está ficando assim. O módulo de Z. Está ficando. A raiz quadrada de 26 nonos. Confere. Raiz quadrada de 26 exata você tem? Não. Vou deixar dentro do radical. Raiz quadrada de 9 tem? Tem. Então, vai ficar raiz de 26 terços. Encontramos isso na letra A. Gabarito, letra D. Gabarito, procede. Cuidado pra não marcar A. O 3 está dentro do radical ainda. Aqui não. Isso aí, ó. Entendeu? Vamos fazer a próxima agora. Questão 11 aí, né? Determine o termo central do desenvolvimento de... X a sexta menos 4x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado elevado à quarta potência. Beleza. Olha só. Primeiro, eu vou fazer uma modificação aqui, tá? Esse cara, vê se eu não posso te fazer o seguinte. Eu tenho um trinômio. Será que esse trinômio eu consigo escrever ele como sendo um binômio? Então, olha só. Eu desconfio que dá pra tirar a raiz quadrada de x a sexta. Dá. Vai dar x ao cubo. Eu vou lá no último termo e tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4. 2. Raiz quadrada de x ao quadrado. O sinal que tiver aqui no termo do meio, eu vou colocar aqui. E agora eu vou verificar se esse termo central aqui é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 2, 4. x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. E é verdade, Sandro. É isso aí mesmo. Então, é um trinômio quadro perfeito. Aqui está o quadrado. E, por sua vez, isso está elevado à quarta potência. Então, eu posso escrever esse trinômio na forma desse binômio aqui. x ao cubo menos 2 sobre x. Tudo isso. Potência de uma potência. 2 vezes 4, 8 elevado à oitava potência. Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos prosseguir aí, vamos lá. Então, agora, vamos relembrar o seguinte. Olha só. Se lembra aqui, como nota, quando você tem um binômio, né? Um binômio, por exemplo, na forma x mais y elevado a n, você pode escrever assim. O termo, p mais 1, lembra? É igual a combinação de n elementos tomados de p e p, vezes esse elemento aqui, o x, o primeiro, elevado a n menos p, vezes o segundo elemento elevado a p. Você lembrou disso, né? Lembrou. Lembrei isso. Agora, olha só. O desenvolvimento completo desse binômio, já que está elevado à oitava potência, ele vai ter quantos termos? 9. Lembra disso? Quando você tinha... Pegando aqui, você vai ter um exemplo, ó. x ao cubo menos 2 sobre x elevado ao quadrado, quando você desenvolve esse binômio aqui, ele fica quantos termos? 1, 2, 3. Ah, Sandro, então esse cara aqui tem 9 termos, né? Ele vai ter 9 termos. Então, o termo central é o quinto termo. Então, o p mais 1, né? Na realidade, o que eu quero calcular é o t5, o termo central. p mais 1 é igual a 5. Logo, p vai ser quem? 4, tá? Então, p vai ser 4. Já que eu tenho aqui, ó, qualquer termo dado por essa fórmula aqui. Então, o termo central é o 5. Então, p mais 1 é o 5. Eu quero calcular o t5. Então, p é 4. Beleza. Agora, vamos começar a trabalhar no nosso termo central. Então, tem aqui, ó. O t5 vai ser igual à combinação de 8 elementos tomados de 5 em 5. De 4 em 4, perdão. P é igual a 4. Aqui é a nossa fórmula. Vezes. Quem faz o papel desse primeiro termo aqui, que é x aqui na forma geral? A é x ao cubo. x ao cubo. elevado a 8 menos 4, que é pn menos p, vezes esse termo aqui, que é o menos 2 sobre x, elevado a p. E p é igual a 4, tá? Já para não colocar p igual a 5, não. p mais 1, que é 5, tá? Aqui não é p. Aqui é p mais 1, tá? Então, nós temos o quinto termo, vai ser igual. A combinação de 8 elementos tomados de 4 em 4. Vai ser 8 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 8 menos 4, 4. Então, vai ficar 4 fatorial também, tá? Vezes x ao cubo. Elevado, perdão. 8 menos 4, 4. Vezes, ó. Menos 2 elevado a quarta potência, 16, né? Já que está dentro do parênteses, o expoente é parra, vai ficar positivo. x elevado a quarta potência. Tá? x elevado a quarta potência. Aí, aqui eu tenho o seguinte, ó. Meu t5, tá ficando. 8 fatorial, vou abrir esse 8, 8 vezes 7, vezes 5, perdão, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Sobre 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e vou deixar aqui o 4 fatorial. Eu vou poder cortar com esse fatorial aqui. Aqui eu tenho, ó. Potência e uma potência, 3 vezes 4, 12, x elevado a décima, segunda potência, vezes 16, sobre x, a quarta. Beleza? Agora eu posso cortar aqui, ó. 4 fatorial, vou embora com 4 fatorial. Ó. Eu tenho aqui, ó. Posso cortar aqui. 4 vezes 2, 8, vou embora aqui com 8. Tranquilo? Beleza, né? Posso cortar aqui, ó. 3, e aqui por 3 vai dar quanto? 2. Então eu tenho aqui, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 16, 160. Vou colocar aqui, ó. 5, 5 igual a. 2 vezes 5, 10 vezes 16, 160, 10 vezes 7. Divisão de potência com a mesma base, eu conservo a base, e subtraio, ó. 12 menos 4, 8. Agora eu vou fazer a multiplicação ali de 7 vezes 60. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 6 vai dar 42, fico com 2 e vão 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. 1120, x ao oitavo. É o termo central, está na letra A. Cabareto letra A, e o gabareto aí procede. Questão 12. Se log de 5 na base 10 é igual a 3n, e log de 3 na base 10 é igual a n, e 100 elevado a 2x é igual a raiz cúbica de 135, então, x. Então, beleza. Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, ó. Vamos começar com o nosso primeiro passo na questão. Eu tenho aqui 100 elevado a 2x igual aqui a raiz cúbica de 135. Ó, aqui eu tenho um log de base 10, você não quer saber isso? Então, eu vou aplicar log de base 10 em ambos os lados da igualdade. Então, vamos multiplicar aqui. Porque se eu tiver uma igualdade de log na mesma base, os logaritmanos são iguais. Então, beleza. Tranquilo? Posso fazer isso aí. Então, agora eu vou escrever aqui, ó. Sandro, o que eu posso fazer aqui logo? Eu posso fazer o seguinte padrão. Eu não posso escrever esse cara aqui, esse 100, eu não posso escrever ele na base 10. Posso. Vou escrever 100. 10 elevado a 2x. e log. Quando eu tenho uma raiz, né, um radical ali, eu posso escrever o expoente sendo fracionário, lembra? Então, vai ficar log de 135 elevado a... Ó. Quem está no sol, vem para a sombra. Que o expoente 135? É um, Sandro, tem um aqui dentro. Quem está na sombra, vem para o sol. Tá? Ou quem está por fora, vem para baixo. Quem está por dentro, fica assim. Então, agora, você vai usar aquela regra de logaritmo. Que propriedadezinho eu posso usar, Sandro? Ó. Quando eu tenho um log de uma potência, eu vou pegar esse expoente, dar um peteleco, ele vem aqui para frente multiplicando um log. Vai ficar do... Vai ficar... Perdão, antes disso. Antes de fazer isso, eu tenho aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Confere. Vai ficar 4x aqui? Então, eu já vou dar um peteleco no 4x, tá? 4x. Sandro, da onde apareceu esse 4x? Foi na hora que você multiplicou aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho um peteleco nesse 4x, tá? Vezes log de 10 na base 10. A mesma coisa aqui, ó. Vou botar o peteleco nesse 1 terço e vai vir aqui para frente. Vai ficar 1 terço. Vezes log de 135. Ó, quando o logaritmo e a base são iguais, o log vale quanto? 1. Na primeira decorrência aí da definição, aí. Logaritmo e a base iguais, log vale 1. Então, aqui eu estou ficando com 4x igual a 1 terço. 1 terço. de log. E agora eu vou fazer o seguinte. Esse log aqui, 135, dá para abrir ele, não dá? 135. Dá para abrir assim, olha só. Vou decompor ele aqui, para a gente ter uma ideia. Dá para dividir por 3? Dá. Vai dar 45. Dá por 3. Dá que vai dar 15. Por 3 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Ah, Sandro, então eu posso escrever 3³ vezes 5. Sandro, posso dar o pé teleco aqui? Não. Esse 3 é expoente só do 3, desse 3, e não do 5. Então, eu não posso. Mas, porém, aqui eu posso lembrar de quê? Quando você tem assim, olha, o log de uma multiplicação, uma determinada base, vai ser igual ao log da soma de A na base C, mais log de B na base C. Lembrou disso, não lembrou? Se arrasta, eu já lembrei. Então, vou apagar aqui. O log do produto pode ser igual ao log da soma. Então, apagando ali, eu vou ter 4X, 4X igual a 1 terço de log de 3³. Vou melhorar esse 3³ na base 10, mais log de 5. Vou ter 4X igual a 1 terço. O que acontece aqui? Esse 3, eu posso dar o pé teleco nele agora. Agora eu posso. Vou vir aqui pra frente. A gente vai ficar 3 log de 3³ na base 10, mais log de 5³ na base 10. Agora eu já posso começar a substituir. Porque, olha só, eu tenho aqui, 4X igual a 1 terço vezes 3, que é log de 3³ na base 10. De acordo com o enunciado, log de 3³ na base 10 é N. Mais, que é log de 5³ na base 10, 3N. Então, eu tenho 4X igual a... Vou aplicar a distributiva. 1 terço vezes 3N, 3N sobre 3. 1 terço vezes 3N, 3N sobre 3. Então, eu vou ter 4X igual a... 3N dividido por 3 vai dar N. 3N dividido por 3 vai dar N. O 4 está multiplicando, vai passar a dividir. Então, X é igual a 4 mais N sobre 4. Gabarito, letra E, e o gabarito E, procede. Questão 13. O conjunto de solução da equação abaixo é... Ó, temos uma matriz, e essa matriz é igual a zero. Então, o determinante dela é zero. Nós já temos o valor numérico, que é o nosso determinante. Só que você pode calcular o determinante por sair à vontade. Já que é uma matriz 3x3. Sandro, se ela fosse uma matriz 4x4, desse formato que está aí, que tem uma característica nela. Porque essa matriz é uma matriz de Van der Mond. Você conhece a matriz de Van der Mond? Então, o que seria a matriz de Van der Mond? Você pode pensar o seguinte. Primeira coisa para você suspeitar. Ou a primeira linha toda é igual a 1, ou a primeira coluna. Nesse caso, nós temos a primeira coluna igual a 1. Agora você vai ver que cada elemento, cada elemento dessa linha, ela forma uma PG. x dividido por 1 vai dar x, x² por x vai dar x. Então, tem uma razão x. Ou você pode pensar em uma potência. x elevado a 0 vai dar 1, x elevado a 1 vai dar x, x², x³, x⁴, x⁴, seria assim. Poderia pensar assim. Pode ver que ele forma uma PG, forma uma PG também. Ou x mais 1 elevado a 0 vai dar 1, x mais 1 elevado a 1, x mais 1 elevado a 2. É uma potência. Então, é uma matriz de Van der Mond? Sandro, então como que eu calculo o determinante de uma matriz de Van der Mond? Você, se no caso a coluna for toda igual a 1, a coluna que vai ser característica, chamada de coluna característica, vai ser essa aqui, a segunda coluna. Por exemplo, se a primeira linha toda fosse igual a 1, a segunda linha seria a linha característica. Então, é com essa linha que você calcula o determinante de Van der Mond. Não é, Sandro? É mesmo? Sim. Olha o que você vai pegar. De preferência, eu começo assim. Eu começo pelo último elemento aqui. Vou pegar esse menos esse. Vou pegar 2x. Vou pegar 2x mais 1 menos x, vezes. Vou pegar 2x mais 1 menos x mais 1. 2x mais 1 menos x mais 1. Vezes, ó. Já fiz esse menos esse, esse menos esse, e agora esse menos esse. Tá? x mais 1 menos x. E isso já é o determinante e ele é zero. Aqui, ó, o determinante é zero, tá? Então, aqui eu vou ficar com 2x menos x, x mais 1. Aqui eu vou ficar, ó, aqui eu vou trabalhar um pouquinho, ó. 2x mais 1. Aqui vai mudar o sinal de todo mundo, vai ficar menos x e menos 1. E aqui eu vou poder cortar x com menos x. Vai dar 1. Uma vez qualquer coisa, essa qualquer coisa. Então, cerou aqui. Então, ficou assim, ó. x mais 1. E 2x menos x, x. E 2 e 1 menos 1, zerou. Então, olha só. Eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação é igual a zero. Ora, o primeiro termo é zero. O x mais 1 pode ser zero. Logo daqui eu vou ter o x igual a menos 1. E, ora, o segundo termo é zero. x igual a zero. Tá? Então, a solução aí, o conjunto de solução aí para os valores de x é menos 1 e zero, que encontramos na letra A. Cabareto letra A e o cabareto I procede. Qualquer coisa, se você quiser ver mais sobre determinantes, né, de von der monst, pela matriz dele, você só vê aí no canal, aí, determinantes, determinantes 2. Aí tem lá, porquio, laplace, cofatores. Então, enfim, tem matriz de von der monge lá também. Beleza? Vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí